E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eugina, bem-vindo no canal 3Games. Bom, estamos de volta com o nosso joguinho do Destructo, parece mais um Destructo, mas vamos nessa aí, conforme prometido para vocês. Eu vou estar fazendo mais esse vídeo aqui para ver se vai ter aceitação no canal. Teve pouca aceitação aí do pessoal, tá? O pessoal pede, a gente traz e não apoia o vídeo. Então, vamos lá apoiar o vídeo para a gente dar continuidade aí, que eu pretendo fazer muito mais coisas bacanas desse jogo para vocês, ok? Então, a gente está aqui com o nosso caminhão aqui, ó. É uma bitoneira, né? É aquele mesmo esquema, a gente tem que fazer a missão e depois a gente vai fazer aí meio na correria para a gente ver o que vai acontecer com a destruição do caminhão. Beleza? Então, eu vou dar um Restart aqui, um Start, né? Restart, vou resetar para a gente tentar fazer a missão, beleza? Vamos nessa? Vamos lá, R e vamos começar, ó. Vou ligar a câmera aqui para vocês, beleza? Primeirinha e vamos embora. Eu esqueci aonde que é a câmera aqui. A câmera é aqui, ó. Pior que não é. Tem uma câmera aqui que é o Zoom. Então, deixa eu colocar aqui mesmo. Vamos aqui. Por dentro. Deixa eu ligar aqui o meu sensor de cabeça. Aí, beleza. Vigou. E vamos embora. Conforme eu falei para vocês. Tem que tomar cuidado com os galhos de árvore, que a carga não pode bater no galho, senão dá dano, dá erro na missão e a gente tem que começar tudo de novo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Se você não assistiu a primeira gameplay desse jogo no canal, assista, que você vai dar muita risada no que aconteceu com o nosso caminhão, cara. E não tem como ficar jogando com o campo lá de fora, cara. Porque as árvores atrapalham, né? Mas olha a imagem desse jogo. Que bonito, cara. Olha aí, ó. Olha lá embaixo. É muito bonito, cara. Ô, Jão, não sai no mato, não, Jão. Volta a câmera rapidinho. Isso. Vambora, Jão. Vai devagar, filho. Ó, estradinha bem estreitinha. O ruim que não tem retrovisor para olhar, para ver se a gente não está batendo as pedras, né? Cara, a primeira curva que eu for que eu tenho aqui, ó. A gente vai cair desse penhasco aqui. Vai acabar com o caminhão. Arregaçar com o caminhão, pode ter certeza. Tem que saber acelerar para não esquentar o motor do Marvadão, aí, né? Cestinha. Cestinha. Vai jogar basquete, Jão? Vambora. E o bichinho tacou. Ó. Cara, se tivesse mais missões bacanas de caminhão, caminhão diferente, tá certo? Tem mod para a gente fazer o download, né? Esse jogo é muito doido, cara. Olha aí a paisagem. E aquela curva ali é cruel, hein? Eu já estava jogando um pouquinho, não vou mentir para vocês. Curti muito o jogo. Olha lá aonde tem uma casa lá em cima da ilha lá, cara. Que bacana. E começa a chegar nos lugarzinhos estreitos, ó. Olha a pedra soltando fumaça quente, cara. Vamos virar aqui. O bichão está só na cautela, filho. Você está pensando o quê? Você é louco cair daqui de cima. Olha aí. Hã? Você veio à câmera de fora? Olha aí. Dá para encarar a queda aí? Ah, não dá, né? Olha lá. Dentro, legião. Fica a câmera. Aqui dá para dar um aceleradinho também, né? Aqui a gente pode usar um pouquinho. Não pode usar tanto, cara. O caminhão perde o freio. E aonde que está a outra marcação agora? Vou ter que tirar a câmera para me ver? Eu não estou conseguindo ver, não. Eita. Olha, já tem um carro aqui no meio do mato? Não. Eita, eita, eita. Segura, Jean. Segura. Se bater muito, ele ficar quicando, a física é realista, dá dano. Dá missão, erro na missão. Será que é a última? Ah, tem um checkpoint lá em cima, né? Os números. Nem vou colocar a sétima nele. Eita. A árvore. Sorte que não tem dano, aquele galho de árvore no chão, pensei que tinha que desviar. Olha, olha, e agora? Olha, e agora? Olha, olha onde a gente tem que entrar. E agora? Vou ter que tirar a câmera, né? Se não, eu não consigo entrar aqui, cara. Vou ter que dar ré, senão eu vou bater na árvore. É, cara, tá pensando que é fácil? Ó, já enroscou. Vou pegar embalho e vou que vou, filho. Que fervo. Vai. Que fervo, né? Vamos lá. Foi. Falei que é meio complicado o jogo, cara? Não pode bater muito, senão ele não fica a carga. Já esquentou o caminhão, ó. Já não tá acelerando direito. Rapaz. Se eu pegar mais uma subida, o caminhão não sobe. Já tá... Desgastado o... O motor. E agora tem os buracos aqui. E tem que acelerar agora, senão ele não sobe. Abri bem aqui. Saí pra piscinoso. Eu acho que agora vai dar uma refrigerada na água, né? Vamos de boa. Eu acho que já deve estar chegando, né? A gente tava lá em cima, cara. Nem vou colocar a sede. Coloquei sete de fervo. Vamos embora, gelo. Olha o mar. Olha o mar dito. Quem é antigo do canal sabe dessa piada aí, né? Do mar. Olha o mar dito. Olha lá. E vai começar a subir de novo. Baixando pra sexta. Já vai começar a... A não aguentar subir, ó. Vamos na terceirinha. Sorte que a bitoneira não tá batendo aqui no túnel, né? Bom, a missão é pra passar por aqui, né? Não poderia bater mesmo. Cara, cadê o final dessa missão? O desespero. Eu acho que é lá naquele embarque lá, cara. É lá, ó. Que a gente vai ter que... Pegar. Não, João. Ih, subido. Não sobe. Tá fervendo. Vai no embalo, João. Vai, 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 vai. Vai, João. Vai, João. Quarta. Ele vai pedir terceira. Ih. Complicou. Complicou. Complicou, cara. Vai, João. Vai, João. Olha isso, cara. Já deve estar quase chegando, cara. Olha o motorzão já, ó. Olha. Tão chegando, João. Chegamos, cara. Não ainda. Ai. O motor tá pedindo arrego aqui. Eita. Olha o que eu tenho que entrar ali. Vai, João. Vai, João. Nossa. 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 Eita. Eu acho que aqui é o final, né? Não. Aqui. Acabou. Não tem pra onde ir. Não. Agora é o seguinte. Hora da brincadeira. Saca só. Vou até tirar o zoom daqui. Assim. E vamos nessa. Vamos embora. Vamos embora, João. Meta o pé. Eu não vou frear na curva, tá? Só pra vocês... Toda essa viagem que eu fiz, eu freiei na curva. Agora eu não vou frear só pra vocês verem o que acontece. Ó, o caminhão já tá se perdendo, ó. Segura, João. Segura, João. Ah. Nossa. Ó. Eita. Eu perdi ali, cara. O caminhão onde ficou? Ó o caminhão. Ó o caminhão ficou, cara. No galho, mano. Você tá louco, João. Se eu afastar bem a câmera, as árvores atrapalham. É ruim que a árvore atrapalhe se eu afastar muito a câmera. E o ideal seria jogar com a câmera bem afastada. Ó. Ó, já desperdeu aqui. Precisei segurar aqui no volante. Ó. Segura, João. Aqui, aqui que a gente se perdeu. Eu vou até devagar que eu quero passar daqui. Eu quero passar daqui. Eu quero passar daqui. Eu quero passar daqui, João. Aí. Beleza. Eu não tô freando, cara. Eu tô tirando o pé do acelerador, mas não tô freando. Ó. Ele derrapa. Segura, João. Segura, João. Segura. Vai embora, João. Vai embora agora. Vai. Vamos embora, João. Até que... Até que tá indo bem, cara. Eu vi uma curva bem fechada. Ah, foi na árvore. Ah, ah. Ah, me perdi. Agora, agora eu quero ver, ó. Ah, não vai. Ah, não vai. Nossa. Eita, encrenca, rapaz. Vai vendo. Mas não vai ver aí. Agora eu vou com tudo. Eu vou com a câmera pro lado de dentro. Vamos ver a sensação do lado de dentro. Vamos lá. Vamos ver a sensação de tomar o caminhão pro lado de dentro. Deve ser uma sensação ruim. Vai, João. Difícil segurar o caminhão, cara. Ele rebola daqui, rebola de lá. Ó. Ó, já começa a rebolar, cara. Aqui eu tirei o pé mesmo. Ixi. Aqui eu vou tirar o pé de novo. Ele não faz, cara. Ó, ó. Derrapando. Segura, João. Vai estourar o motor. Nossa, muito do céu. Segura, João. Aqui não faz da curva, né? Não consegue fazer. Segura, João. Aí fez. É na outra aqui, né? Eu não tô freando, galera. Só tô tirando o pé do acelerador. Segura, João. Aí fez, cara. Derrapou, mas fez. E agora? Ah, agora aqui não dá. Não dá. Ah, fez. Fez também. Eita. Jogar sétimo aqui, que firme. Nossa, agora... Agora complicou. Ó. Vai estourar o motor. Segura, João. Segura, João. Ó. O caminhão tá indo do lado. Nossa. Ainda não? Não, não. Rapaz. É muito peso pro caminhão, cara. É muito, cara. Olha isso. O caminhão capotou de vez mesmo. Bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E conforme eu falo pra vocês. Gostou? Soca o dedão no like. Compartilha o vídeo aí. Pra dar aquela força no canal. Quem sabe a gente faz mais gameplay pra vocês. Beleza? Bom. Se você é novo no canal. Ou já faz parte do canal. Dá uma olhadinha na playlist do lado esquerdo. Onde que tem muita gameplay bacana pra vocês assistirem. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui! Tchau. Tchau.